Meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz Quando eu me entendo o que dar Como eu sou do Senhor Estou aqui pra ti E tu estás aqui em mim Meu coração é teu E teu amado é teu Meu coração é Jesus Meu coração é Jesus Meu coração é Jesus O som de Jesus O som de Jesus Meu coração é Jesus É porque Esse mundo não voltou mais Passou o mundo para trás Jeová, Jeová Meu coração agora quer paz Jesus é a paz Agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti E tu estás aqui em mim Meu coração é teu E meu amado é teu Eu pensava que estava no caminho certo Não é certo Mas depois de escutinando o caminho errado Descubri Jesus, Jesus, e que ignoram Pulrando a sal do pecado E ao adeço a Jesus Eu sou de 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 Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus